Música Cuida, cuida meu sertão Bora André, que lá se vem chuva Ae pessoal, chegando aqui no City Man A André já fez aqui uma cobertazinha para as ovelhas Andrézinho está colocando ali a ração Mostrar aqui as ovelhas novas Chegou aqui no platel Olha aí pessoal, corra bonita Coberturazinha que o André fez aqui Ficou show Os inscritos estão pedindo mais vídeo Das ovelhas d'orpe As ovelhas de qualidade André me falou que algum dos burrecos Já foi até vendido já E depois que saiu aí no canal André, chegou mais duas ovelhinhas novas aí no platel Mais duas aí, graças a Deus Para agregar aí o platel Primeiramente uma boa tarde, né? É isso aí Andrézinho Seguidores aqui do grupo O meu amigo Zé Almir Que está sendo muito bem curtido Todo mundo que está acompanhando o vídeo dele Está comentando, né? Estamos aí Está bem visualizado E tem gente até pedindo vídeo, rapaz Religando e pedindo vídeo Através do vídeo dele é que a gente também está tendo uma aceitação também muito boa E umas vendas mais agregadas, né? Que a gente tinha Mostra aí Andrézinho Aqui ó pessoal Ovelha bonita Está mojada Está mojada André? Está Pelo jeito está mesmo Bonita, viu? Ó Chegando devagar Aí o mínimo aí é dois Chegou mais que duas aqui Deixa eu mostrar aqui Duas peãozinhas, né? Registrado E outra coisa linda pessoal Ó Correia tudo gorda Tudo bonita Estou vendo de qualidade aqui, viu? Isso aí chegou agora Andrézinho? Essa amarrão Tem que olhar lá no papel Ela é registrada, viu? Essa é registrada O papel, viu? Registrada, registrada E é bonita, viu? Está mojada, ó Carneira aí Primeira cria Da boreal, ó Primeira cria A mojadinha Viu? Da boreal, é? É Essa aqui André? Está mojada? Essa daqui não Essa daqui é a mãe desse burreiro Que fez dois meses agora Ah, tá Aí eu tenho essa daqui também que chegou Que era uma ovelha que há muito tempo Eu tinha vontade de possuir ela Que ela é irmã Irmã dessa daqui, ó Ela é irmã dessa daqui Dessa de... Com a tira... Essa é de colarzinho amarelo Ela é irmã dela E irmã dessa daqui, ó Que é a mãe dessa beldade aqui Desse burreiro, né? Essa daqui, ó Essa daqui, ó É irmã dela também, ó Está entendendo? Agora aqui eu tinha vontade também de possuir Que eu até coloquei o nome dela As três marias, né? Essa daqui, ó Chegou agora Olha a borrega dessa Aliás, é uma borrega dessa Linda Olha o peito dessa ovelha Essa borrega, olha Coisa linda Coisa linda mesmo, viu? Essa aqui é... É capa de revista Essa aqui é a outra, ó Primeira... Olha a ovelha, olha Olha o peito de uma ovelha dessa Ó Ovelha mesmo aí de linha, viu? Essa aí No caso, essa daqui é a tia dela, né? Que é irmã da outra, né? Essa aqui Está de colarzinho Viu? Até o andar dessa borrega é parceira, né? É, bonita Graças a Deus Olha o carneirão aqui Olha Coisa linda Olha aí, pessoal Um ano de idade Só tem um ano, viu? Olha o peito desse carneiro Chega até 120 quilos, né? Um carneiro desse da raça dó É de 80 a 120 E as fêmeas é de 60 a 90 quilos, parece Exatamente Coisa bonita, viu? Manejozinho todo adequado, né, André? Adequadozinho A gente vai se... Cada dia que você passa a Deus vai ajudando E a gente se fortalecendo mais, né? É gratificante, viu? E os inscritos só pedindo Então vocês vão aí, pessoal Compartilhando, viu? Vocês compartilham Se inscrevam no canal Como é que é, André? Elas estão assim, é um pouco... Devido ao período de inverno, né? Elas estão um pouco sujas Mas eu banho Banho elas, elas ficam bem branquinhas, sabe? Não todas Pra vocês verem aqui, pessoal Tudo limpo, ó Tudo limpinho Tem outra casinha pra ali Eu não gosto de manter o chão sujo Por causa das verdes, né? Que tá neles também Aí eu... Vem duas vezes por semana Limpar pra mim, né? As vacinas tudo correto Tudo direitinho É isso aí, Léo É isso aí, Léo Cada dia que se passa Cada dia que se passa Mais prazer E mais vontade de criar Eu tenho Entendeu? Vou aprendendo cada vez mais E é isso aí Fazendo manejozinho certo É só... Só alegria, né? Os amigos que não se inscreveram No canal do meu amigo Zé Almi Se inscrevam, viu, pessoal? Dá aquele like aí Ajudar o nosso amigo Zé Almi Pois é Esse joinha aí Que é o que me ajuda Mostrando mais uma vez aqui, ó As ovelhas aqui Capa de revista Hoje elas estão sujas, pessoal Nos outros vídeos Elas estavam mais branquinhas Devido a chuva aqui, viu? Bastante chuva aqui Na nossa região E ó, pra vocês verem aí Tá até ventando Se tiver um barulhozinho aí Vocês desculpem aí Que é... Através do vento, né? Através do vento E a chuva tá chegando Rapaz, tinha uns amigos do André Aqui, tudo Visitando o canal Viu, André? Tinha Eu tava até lembrando Pra mandar uma... Um abração aí pra ele Mas eu me esqueci O local que ele tá Show, viu, André? Carneirão aí Dá gosto, né, André? Que show Lindo demais, viu? É o papo de salto Aí é... É mercadoria, viu? É o roubo Lindo demais Aqui não dá vontade de eu ir embora, não É só filmando Olha aí, velho Olha o peito desse carneiro Dá quantos quilos, André? Um carneiro desse? Ai... Deve dar uns 60 quilos, né? Será? Assim... Falando as bandas, né? Aham, mas ele do jeito que tá aí O jeito que tá aqui Ele dá uns 100 quilos Dá, né? Dá Tá bonito demais, viu? Dá uma rotinha com ele aí Mostra aí pro... Mais, ó Seguidores Aí Aí Top de linha, viu, Andrézinho? Aí tá com mercadoria, viu? Ó, bicho bonito Eu vou virar aqui Que é pra eu mostrar aqui o carneiro Aí, pessoal, olha Cara, amanheceu o dia assim? É prazeroso demais, viu? Olha, nasci seu rebanho No amanhecer E aquela chuvinha caindo No sertão Trazendo fartura Pessoal, eu queria muito citar aqui O nome de cada um de vocês, viu? Mas no momento eu não lembro Tem 3 mil inscritos aí Pra poder a gente Lembrar do nome de cada um Então É impossível Mas a gente fica muito feliz Cada um aí de vocês Que deixa aí o comentário Se inscreve aí no nosso canal Deixa aquelas mensagens positivas E a gente vai Finalizando aqui o vídeo E sempre que vocês quiserem Que a gente venha aqui Fazer novos vídeos pra vocês É só deixar o comentário Abaixo aí do vídeo Que a gente vem Andrézinho tava ali, ó Tava dando vacina aqui Numa Numa das ovelhas A gente vai finalizando o vídeo Mas Com aquela vontade De ficar filmando direto André, tem alguma coisa A dizer aí Pro nosso inscrito? Não, só agradecer, né? As pessoas que pedem você Pra vir aqui fazer mais um vídeo A gente fica muito feliz, né? Tá sendo aqui o rebanho Da gente procurado Graças a Deus E estamos aí Quem quiser me procurar Pra conversar Zé Almir vai deixar O número do telefone aí Tudo direitinho Pode deixar, né André? Pode sim, pode Pronto É um prazer Deixar o número aí Do celular do André aí Qualquer dúvida Pode ligar aqui pra ele Que ele atende E é uma satisfação dele Falar com vocês, viu? E é o nosso canal aí Com patrocinador forte aí Meu amigo André Do restaurante preferida Estamos aí, meu filho Um abraço Estamos juntos Cuida Cuida, meu sertão Cuida que a janta hoje É peixe E lá vem chuva E a lenha tá molhada